Música Terminal é um lugar que passa a gente o tempo inteiro E entre um ônibus e outro as pessoas param para comer A Angélica já tá aqui com os dois enroladinhos dela Você come sempre, Angélica? É, sempre E não é o seu almoço, né? Você falou que não se preocupa com a sua estética Eu não tenho complexo com gordura não Porque também tenho tendência tanto a emagrecer quanto a engordar Porque a família do meu pai toda é magra e da minha mãe toda é gorda Mas aí a doutora Virgínia quer dar uma dica pra Angélica Aí a parte de estética, você não se preocupa Mas como que estão as suas taxas bioquímicas? Ou seja, como que tá o seu colesterol, a sua glicose, seu triglicérides Você faz exame, assim, periodicamente? A minha via, o último que eu fiz foi semana passada Também pra fazer embrigo, entrar no embrigo, né? E tá tudo normal Tudo na média, nada Não tem nada alternado O pau se deixa alterado Mas também, tamina, sucos Eu adoro o tipo de maçã, limão e salsa com laranja Você não come só salgadinho? Não Tem que tomar um sorriso Porque se você dá o salgado, cura, inconscientemente, ele vai levar isso pro resto da vida dele E pros familiares dele Porque tá muito inconsciente Eu faço também a mesma coisa como verduras, frutas, entendeu? Mas aí a mãe fazia as minhas, as minhas, as minhas, as minhas Então por isso que dentro de casa tem que dar o exame De comer frutas, frutas, frutas E ter essas circunstâncias É que a Vanessa gosta de... O filho da Vanessa gosta muito de coxinha, de enroladinho E ele acaba comendo, a doutora Virginia tá dando a dica pra diminuir Só de 10 e 4 Só de 10 e 4 Doutora Virginia, a gente viu que coxinha é a grande... O amor do povo aqui no terminal Quais são os riscos de comer esses alimentos com frequência? Os alimentos fritos, em geral, eles vão ser carregados de muita gordura E é um tipo de gordura que não faz bem à saúde Então, infelizmente, já as pessoas já vêm com esses erros alimentares aí Ao longo dos anos Às vezes, no momento agora, ele pode não ter uma alteração no colesterol, triglicerídeos Só que aí, com o passar dos anos, isso aí pode se tornar uma doença crônica E aí a pessoa precisar de remédios e até outras complicações a mais Mas já que as pessoas gostam de comer o salgado Quantas vezes por semana a pessoa poderia comer um salgado com refrigerante ou com suco? Já que passa aqui pelo terminal É, se não tiver uma opção mais saudável, como a vitamina de frutas Um outro tipo de salgado que seja mais assado, alguma coisa Se optar pelo frito, pelo menos aí, né? Limitar uma vez por semana com refrigerante, não mais do que isso Eu tô vendo que ele tem picolé Um picolé de frutas seria uma opção pra refrescar em vez de um industrializado? Seria uma boa opção, uma boa pedida aí Um picolé de frutas muito mais saudável do que um refrigerante ou do que um salgado frito Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti